São Paulo se prepara para a entrada em vigor da lei antifumo nesta sexta-feira. E o Jornal da Gazeta preparou uma série especial de reportagens que aborda essa questão polêmica. Donos de bares e restaurantes temem uma ligeira queda no faturamento. Alguns dizem que a lei é inconstitucional. Vamos ver também que até as empresas vão ter que desativar os fumódromos. A reportagem é de Sabrina Pires. Contagem minuto a minuto. A arpulheta gigante mostra que o tempo do cigarro está no fim em São Paulo. 7 de agosto foi a data escolhida para colocar em prática a lei estadual antitabaco. A nova regra proíbe o fumo em ambientes fechados de uso coletivo. E vale para lugares públicos e privados, inclusive condomínios. O estabelecimento que não cumprir a norma fica sujeito a multa de até R$ 1.585. Na reincidência, a multa dobra. Na terceira autuação, o lugar fica interditado por 48 horas. Caso a lei volte a ser desrespeitada, a interdição passa a ser por 30 dias. Para o fumante, não há nenhuma punição. Segundo pesquisa informe Estado, de cada 10 paulistanos, 8 aprovam a lei. Para quem está tentando parar de fumar é um incentivo. No caso seguinte, também coíbe um pouco, preserva quem não gosta. Desde a sanção do texto em maio, bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, bancos, centros comerciais, escolas e empresas em geral buscam se adaptar, como esta agência de publicidade. Com a nova lei, esse lugar que elas estão usando, elas não vão poder mais usar. Porque é um lugar que tem paredes, apesar de ser um lugar ao ar livre. Então, elas vão ter que mudar o hábito e a frequência. Ellen, grávida de 8 meses, acha que a lei chega em boa hora. Isso permite a possibilidade de eu frequentar alguns lugares que eu não frequentava mais, onde era comum o uso de cigarro nos ambientes fechados. Aqui, quem quiser fumar, a partir de sexta-feira, só na rua. E para eles, a lei ajuda ou atrapalha? Eu vou continuar fumando igual. Se eles falaram que não pode fumar aqui, eu vou fumar na rua. Se não pode fumar na balada, eu acho que eu vou menos na balada. A intenção já era diminuir e parar, né? Então, isso vai ajudar bem, assim, a parar de vez, né? A nova lei diz claramente que o cigarro segue liberado em casa ou ao ar livre. E fala também que qualquer tipo de fumódromo está proibido. Mas há situações que despertam dúvidas, como aqui. Esse espaço aberto é o fumódromo da empresa. Por via das dúvidas, a agência resolveu desativá-lo. Mas o que aconteceria se os fiscais viessem aqui e encontrassem essa área em funcionamento? Caberia a multa? Caberia a multa, sim. Dentro de empresa, é sinal vermelho. Mesmo que a área não tenha cobertura, não pode. Fumar só do portão pra fora. Mas nos bares, ainda há muita confusão. Atenção, sinal amarelo. Fumar na área de calçada, mesmo com todo, pode, dependendo se a parte interna do bar, fica preservada por uma barreira física, ou seja, janelas e portas fechadas. Se não tiver nenhuma barreira do lado externo pro lado interno, isso vai permitir a fumaça, a entrada da fumaça. Então ele vai ser autuado. Quem insistir em não apagar o cigarro, Léo já adianta. Eu vou passar a conta pra ele. Caso ele precisa no local, eu vou chamar a autoridade. Tantas mudanças são alvo de críticas. Chega a descaracterizar até a proposta de um bar ou restaurante, que são lugares de convivência, de tolerância, de sociabilidade. Donos de bares e restaurantes temem queda de 5% no faturamento. Vem mais propaganda eleitoral do que propriamente necessidade. A briga foi parar na justiça. Tenho certeza absoluta que a lei estadual é inconstitucional, porque se existe um poder compartilhado entre município, Estado e União, evidentemente que deve ter critérios para interpretar, para que não haja conflitos entre as leis. Por que a lei estadual prevalece nesse caso? Porque o Estado pode legislar de maneira concorrente em matéria de saúde pública. Segundo, porque o tratado internacional que o Brasil assinou, que entrou em vigor em 2006, Tratado da Organização Mundial de Saúde, manda tomar medidas para impedir fumo em ambientes fechados. E é o que a lei paulista fez agora. E na sexta-feira, quando entrar em vigor em São Paulo a lei antifumo, na USP, começará a valer uma norma que transfere da universidade, a quem estiver fumando, a multa pelo descumprimento da nova lei. A medida é considerada polêmica e de difícil cumprimento. A lei antifumo estabelece que é de responsabilidade do proprietário do local o pagamento da multa. A lei antifumo estabelece que é de responsabilidade do proprietário do proprietário do proprietário do proprietário do proprietário do proprietário.